E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a usar o Cubing Time. Vamos lá! Eu vou ensinar algumas coisas mais básicas, se você quiser você pode se aprofundar um pouco mais aqui no Cubing Time, porque eu não uso certas coisas aqui, na verdade eu não uso a maioria das funções do Cubing Time, eu vou ensinar o básico e o que a maioria das pessoas usam, né? Mas antes, o que é o Cubing Time? O Cubing Time é uma plataforma que você pode usar para fazer competições entre você e seus amigos, ou você pode usar com um cronômetro normal. Vamos agora para o computador, para vocês conseguirem enxergar a interface dele. Bom, aqui eu já estou logado, está aqui no Sign Out, e já está no modo escuro. Para tirar o modo escuro, eu clico naquela... nossa... Eu clico nesse solzinho aqui, e ele muda para o modo escuro. Então quando você chegar, ele já vai estar branco, mas eu gosto de deixar no modo escuro, porque... Ai de menos olho. Ele é para computador, mas também tem um aplicativo para celular, né? Android e iOS. Você pode baixar ele no seu celular. Eu vou sair da conta aqui, sair da minha conta. E para fazer um login, se você já tiver uma conta, você vem aqui no Sign In. E se você não tiver, você vem no Registration. Eu vou simular aqui eu criando uma conta. Aqui você vai colocar o seu e-mail. Pronto. Coloquei meu e-mail. Eu vou criar uma senha. Eu vou colocar meu nome e meu sobrenome. O país já está certo aqui. Está como o Brasil. Eu não vou mudar. Sexo. Masculino. E aqui eu tenho que colocar as letras que eu estou vendo. Eu não vou registrar. Eu já tenho essa conta aqui. Esse e-mail já está em uma conta. Então eu não vou poder criar outra. Mas você clica aqui em Register. Que vai dar certo. Se você colocou tudo certinho nos campos ali. Eu vou cancelar. E depois que você já fez a sua conta. Ele já vai logar automaticamente. Para quem já tem uma conta. Mas ainda não fez o login. Você pode vir aqui em Sign In. Vou colocar meu e-mail aqui. Pronto. E vou colocar minha senha também. Pronto. Agora que está tudo certo aqui. Eu posso clicar em Enter. E fazer o login. E agora ele me mostrou um código que eu vou ter que pôr. Pronto. E agora sim eu posso fazer o login. Beleza. Eu já entrei na minha conta aqui. Aqui a gente pode ver as primeiras funções. Eu vou voltar para a página inicial. Clicando aqui no Cubing Timer. Pronto. E aqui tem as principais funções dele. Timer. Rooms. E Contests. O Contests eu nunca usei. Eu uso o Timer e o Rooms. Primeiro eu vou mostrar o Timer. Aqui já tem o Timer normal. Eu posso vir aqui para escolher o evento que eu quero. Nesse Event aqui. E escolher o tempo que eu quiser. Aqui já tem o Timer. Assim. E o Embaralhamento. Aqui em cima. E aqui nesses Settings. Você pode escolher algumas coisas. Por exemplo. Colocar a inspeção. Usar o Stack Match. E entre outras coisas né. Isso aqui eu não mudo muito. A única coisa que eu acho que é legal de você mudar aqui. É se você quiser esse Draw Scrumbles. Ele vai fazer uma prévia do Scrumble aqui embaixo. E acho que algumas pessoas gostam dessa prévia aqui. Para ver se acertou mesmo o Scrumble. Mas eu não gosto. Então eu deixo desabilitado. Mas é isso. Esse é o Timer. Vamos agora para as salas. É o que faz o Clube in Time ter vida. Aqui. Você pode ver que já tem várias salas. A maioria está com esse cadeadinho aqui. Que significa que a sala tem senha. Então. Ninguém vai poder entrar que não tenha senha né. Mas aqui. Você pode pesquisar a sala. Digitar por exemplo. 3x3. Ele vai mostrar as salas. Que tem o nome de 3x3. Ou as que estão 3x3. Pode ver que tem 4 páginas de sala escrito 3x3. Então. Bastante gente está fazendo 3x3. Mas aqui você não vai achar muita coisa. Você pede para a pessoa que está criando a sala. Colocar o nome. Que você consiga achar. Pesquisando aqui né. Mas você pode vir aqui também. E criar a sua própria sala. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou colocar o nome da sala de sala de 3x3. A senha. Eu vou colocar só para ninguém entrar enquanto estiver gravando. Pronto. Agora tem que pôr esse código aqui. E aqui eu escolhi o evento que eu quero fazer. Tem todos os eventos aqui. Eu posso escolher. Eu vou colocar de 3x3. Porque o nome é sala de 3x3. E eu venho em create. Acabou de criar a sala. Eu não vou salvar essa aqui não. E aqui. Apareceu uma tabelinha nova. Essa tabela aqui vai mostrar meus tempos. Em comparação com outra pessoa. Aqui você pode ver que tem o meu nome. E tem. Average. Best. Worst. Que são os tempos né. Média. Melhor. Pior. Média de 3. Média de 5. E média de 12. 12. E aqui vão aparecer os meus tempos. Se eu pegar um cubo. E embaralhar com esse. Scrumble que ele está mostrando aqui. Eu posso já cronometrar. Ali. Cronometrei. Paro. E aperto enter. Para enviar o resultado da solve. Apareceu ali. O tempo. Está aqui. E agora ele apareceu um 2 aqui. Isso quer dizer que eu posso fazer a próxima solve. Aqui tem uma. Uma coisa muito importante. Que se você tiver com outras pessoas. É bem legal você ativar isso aqui. Eu venho aqui em settings. Nesse daqui de cima. E nessa opção aqui. Eu marco o wait. O que é esse wait? Quando tiver mais de uma pessoa na sala. Pode ser. Que as duas não estejam no mesmo ritmo. Uma vai ficar na frente do outro. E. A que está atrás. Não vai fazer algumas solves. Então. Se você marcar esse wait. A pessoa que está fazendo mais rápido. Vai ter que esperar. A mais lenta. Acabar de fazer a solve. Para partir para a próxima. Então. É bem interessante. Deixar marcada essa opção. Mas. É a única coisa que eu mexo. Aqui. Desses settings. O resto eu deixo tudo do jeito que está. Também tem a opção de você. Convidar pessoas. Tem a opção de ver os membros. E. De bloquear. Essa na verdade é a lista de bloqueado já né. E também. Tem um chart para você escrever. Alguma coisa. E mandar conversar com as pessoas que já estão na sua sala. Mas é isso. Esse foi o básico sobre o Cubing Time. Mas mostrando as funções que as pessoas mais usam. Porque eu acho que tem pouca gente que. Fica muito atento no perfil do Cubing Time. Então. Eu decidi só fazer isso aqui mesmo. Para fazer um vídeo um pouco mais rápido e direto. E é isso. Tchau. Música. 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 Música.